Essa é a música que eu mais gosto, é a letra que eu mais gosto, é a coisa que eu mais fico feliz de ter conseguido fazer. Eu espero que o som esteja bom pra vocês e que vocês cantem com a gente. Giz! E mesmo sem te ver, acho até que estou indo bem, só apareço por assim dizer, quando convém aparecer ou quando quer. Quanto quer. Desenho toda a calçada, a cabos existem tijolos de construção, eu rabisco o sol. Minha chuva apagou. Quero que saibas que me lembro, queria até que pudesses me ver. És parte ainda do que me faz forte, pra ser honesto só um pouquinho infeliz. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem de novo. Acho que estou gostando de alguém, e é de ti que não esquecerei. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Acho que estou gostando de alguém, e é de ti que não esquecerei. Acho que estou gostando de alguém, e é de ti que não esquecerei. Tudo bem, tudo bem. 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 Estaruga a meio. Obrigado.